3x2 Ai galera, ganhei um Apple Watch A Raquel conseguiu fazer uma Gente, eles apostaram 50x50 Tá quanto aí? Nem sei Deixa eu ver Arthur, sai da frente Isadora, o que tá acontecendo? Até quanto, Pi? Eu nervoso isso Pi, até quanto? Jussi, stop Vamos ver o Thiago Eu não consegui pegar nenhuma das que ele fez Essa cena eu não posso mostrar Pra vocês galera Dá licença Thiago Quase Arthur, dá licença O Rafa sempre chorando Bruno Agora ele se acalmou porque ele acabou de ganhar Não sei o que ele ganhou Mas ele ganhou uma coisa aqui Aqui Mãe, eu ganhei uma câmera pra gravar o teu vídeo e o meu vídeo Agora não é ser uma câmera, é uma GoPro Bora entrar a Cici Deixa a Cici Deixa ela, ela tava aqui já Arthur, sai da frente Senão eu não consigo pegar as bolas Jussi, vem Cici Vem Cici Vem Cici Seis ou cinco, né? Seis, quatro Vem Cici Vem Cici Ah, para Meu Deus, Isadora Tá Vem Cici Ai, caramba Thiago, não me erra pra nós continuar levantar Tiago Sei sim Se eu fizer empate Aleluia, eu não consigo fazer uma Aleluia, eu não consigo fazer uma Ah, eu sou veneno Toma, filmou esse toque aí Seis, seis Ó, o Arthur, ele é bom Aquel, agora, quer ver aquel, gente Sete, seis Errou, Thiago Meu Deus Pegou a dica, Raquel Raquel, olha a dica Sai daí Sici Gente, olha o que a Sici vai lá na casa dos outros A incomodar, ó Gente, do céu Esse jogo aqui tá pegado Fala, por favor Oi, por favor Falei, por favor Acabou de empatar O nome dela é Raquel Virou o jogo, gente Arthur, por favor Agora vai se Oito a sete Nossa Quer ajuda aí, Pi? A gente só queria deixar vocês Sintinha um pouco em casa Rio de Janeiro Mais um, seis Já era Nove a sete Ai, meu Deus Ai, minha coisa Vou fazer o ponto da vitória Vou fazer o ponto da vitória Nossa, né Nossa, tá com muita vantagem Justi, Sici Vem, Sici Vem Acabou o jogo Perderam Casal perdeu Casal ganhou Quem tá ganhando É o Thiago E a minha tia Voto, vem Quê? A minha mãe pediu Quando que tu vem? Dia 29 Até Votando te pedindo Tá, foi Valendo 100 agora Não, não Quis a gente perder Quis a gente perder O Pião e o Thiago São melhores E aí? 50, irmão? O que você tá fazendo Tu lavou a sua mão? Eu lavei Agora que não Vamos entrar nessa daqui Vê se não tem cocô aí Não Não, não Acho que até um Ah, 51, então Sici, se eu fosse sem Eu vou recuperar e recuperar Vou pegar uma Vou fazer aqui Olha, Sici, gente Não Sim, Bruna Vôlei Olha, é vôlei Ah, tá, tá Vê, não tá vindo Tem a sexta aí, mãe Oi, Raquel Quanto? 50 de novo Mas não, tem 50 Raquel Quer ganhar Tem o lugar de alguém Fernando Fernando Fica na sua Fernando, tá? Fica na sua Porque não é sempre Que vocês ganham Então tá tudo bem Só porque ganharam hoje Da gente Estão se achando Coitada da Sici Eu só espero Que não seja um Flamenguista Aqui me azucrinando As ideias Porque o Grêmio Perdeu, né, gente? Porque vocês perderam de feio Hoje Não foi só nós Que perdemos, não Eu só espero Que você não esteja Tomando um litro Inteirão, né? Vá, Rafael É pra quê, né, Rafael? Quem vê Diz que você vai tomar tudo Ô, esse cachorro é uma figura Já estão perdendo, Arthur Vó O Jesse é uma figura Sabe por quê? Ele só entrou pra entrar na piscina E voltar É? Uhum Ali, ó Tata O Jesse entrou pra entrar na piscina E voltou Ele não pode? Não pode o quê? Dois a um Acho que tá acertou mesmo Não pode o quê, Tata? Não pode entrar na piscina Ele entrou Foi, amor Vai acertar Vai até sete Daí, Rafa, o que é? Sorry, my baby Deixa eu no rock Gente, a gente perdeu, sim Hoje Daí, vocês também Quem é do Flamengo Também perdeu Não é só quem é do Grêmio Que perdeu Rafa, fica ali Faz tempo que eu tô ao vivo Vai Ah, era chinelo Ah, era chinelo Eu não vi isso aí Olha lá O Jesse vai comer Comer o quê? Olha como era Olha como tava Bora correr, Josh Vai dar mais uma corrida? Aleluia Que eu fez uma cesta Bora, Josh É isso aí, Isaías Hoje a gente só tá no basquete, né? Vamos ver quem é que ganha Porque meu time hoje foi um fracasso É eles? É eles? É Não, é nós É nós É quem você é assim Dois não, vai Três não? Quatro? Quatro? Nossa, era pra fazer Nossa Nossa, era pra fazer essa Quando a gente tá pro love Gente, não tem como Bruna, depois eu olho o whatsapp Agora não dá Tão mal essa gente Gente, já jogaram melhor Não, tô voltando Quer apostar? Tá Vamos ver E aí O que que tu tem a dizer Pros teus fãs agora? Cadê teus fãs agora? Agora é pros fãs da Raquel Quase Agora é pros fãs do Thiago Vamos ver Olha lá, ó O Thiago fez pros fãs dele Agora é pros fãs do Arthur Vamos ver Ó O Arthur fez pros fãs dele também Só a Raquel E a Isadora que tão devendo Ganhou E eu ganhei o Apple A pergunta é o que que eles fizeram depois Pegamos um cocô na mão Nós pegamos um cocô na mão Vocês ganharam o dia Ganhou Ganhou o que? O relógio Se quiser seis a três Foi? E o Rafa? Golpeão A câmera Sai daí, rapaz Ó Ele acertou A gente primeiro Borra! A Raquel pagou aí pros fãs dela Agora só falta essa Dora Eu, a Tati e o Thiago Contra eu e o Rafa Sete a três, mano Opa, seis a três Eu preciso adaptar Isso que eu escutei o grito Ó, o Thiago de novo O Thiago foi junto Correndo com a gente A Isadora tá, tipo, aborrecida Ó lá, ó Tá quanto? É porque não se deve fazer Sete e quatro Sete e quatro Não, não é Vocês tão ganhando, Kel? Não? Não, tá na luz Kel, vocês tão ganhando? Agora vamos ver se a Isadora faz, né, gente? Tá devendo pros fãs dela Pra quem olhar o WhatsApp, Bruno? Tu, né, vó? Olha, ela conseguiu fazer a cesta pros fãs Bruno, o teu urgente não é urgente Sete e cinco Manda lá, cadê teu... Cadê teu... Tô aqui, pegou Teu celular Manda no celular da Isadora, Bruna É, mãe, manda no celular da Tati Que daí eu vejo ali Que tá aqui Errou? Sete e cinco Sete e cinco E aí, quem perder aí vai pagar o quê, hein? Ah Pegou na trá, pegou na outra Pegou no goleiro É? Eu vou te upir E a Raquel ganhar E eles vão levar cinquenta Raquel, cadê teu celular? A Bruna mandou tu olhar o WhatsApp urgente Que é urgente Eu não sei o que é urgente Mas tudo bem Sete e seis É, cinquenta contas Ó, já tá vendo Ixi, mano Já vai levar o Tupino Opa Pó Pó O sete trava, velho Sete e sete Sete e seis Sete e seis Ai, escurindo a mão aqui Você gosta aqui? Não, não é o que eu tô pensando, né? Vamos, concentra Eu não enxame Eu sou cega desse... Sete e seis Eu não quero Como é que eu tô pensando? Bebê Uau Raquel Oi A bola junta aqui, né? Ganhou uma GoPro Epa Aaaaaaah Aaaaaah Oito e sete Pega lá É, né? Eu sou correndo Tchau, não pode Oito e sete Oito e sete Quer olha aqui? Tão chegando lá, ó Tão chegando lá, ó Isadora acabaram de dizer aqui A Isadora acerta uma E erra dez Beijo, Sabrina Deus abençoe Para Vamos, estirar os pescoços Quando eu falo, contém Tchau Vem Ó, vai estar Tá na mão Tá difícil, Isadora Ula Ula Nossa, vocês vão ver ela Ai, Isadora Ai, tu erra e ela acerta e empata Gente, o Thiago e as mandigas dele, ó Vamos andar Tchubu, tchubu Errou Errou Eeeh Ha, 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 ha Empataram Bom, agora eles recuperam o dinheiro e eu vou parar Porque eu não quero mais Agora, gente, eles não querem mais Vocês querem uma coisa que só tem na loja Você tem que esperar Ai, tô mal A cabeça tá dando choque Bom, gente, dá tchau aqui pro povo Tchau, povo Nossa Ai, graças Desculpa aí, gente Isso aí não vai me acontecer Pra hoje, amanhã eu tô de volta Tchau, Raquel Tchau, gente Ganhamos agora Eles ganharam antes É nóis Ah, que bom que você falou Tchau Tchau